Fala, pessoal! Meu nome é Nathalie, eu sou educadora aqui do Sesc Belenzinho e esta é a terceira aula de um total de quatro aulas que teremos, baseado no protocolo Tabata. Se você ainda não viu a primeira e a segunda aula, corre para fazer, porque essa aula vem de uma progressão das aulas anteriores. Inclusive, se você quiser saber mais informações, volta na primeira aula que o professor Bruno explica tudinho para a gente. Legal? Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a educadora Juliane. Nós vamos falar agora um pouquinho do espaço em que você vai realizar a prática na sua casa. Vamos começar? Dá um girozinho aí, vê se você não bate nada, dá uma olhada ao seu redor se não tem nenhum objeto com quina que você possa se machucar. Uma outra coisa para manter a segurança é prestar atenção no calçado. Então, de preferência, tênis ou descalço. Com o meio é perigoso, fica um pouco escorregadinho. Outra coisa que é essencial é a garrafinha de água para dar aquela hidratada e uma toalhinha, se for preciso, para enxugar o suor. Pensado em tudo isso aí em relação à segurança, nós vamos aquecer, que é essencial para toda a prática de atividade física. Vamos começar, então, só com uma corridinha básica. A gente vai fazer frente e trás. Vamos lá? Correu frente, volta. Então, cuidado com o objeto. Aqui, ó, eu fiz fotos para a cadeira, mas você pode ficar de frente se tiver algum objeto, para você saber quando parar. Ok? Feito a corridinha. Respira um pouquinho. O nosso próximo exercício vai ser um agachamento, que a gente vai agachar tocando a mão no chão, vamos subir nas pontas dos pés e levar a mão até lá em cima. Três, dois, um. Desce, agacha, sobe o ponto do pé, leva a mão lá em cima. De novo. Lembrando de levar o bumbum para trás, não o joelho para frente. Pãozinha para o alto. Bumbum para trás. Mantenha todo o pé no chão. Pronto, não consigo agachar sem tirar o calcanhar do chão. Vai no seu limite e sobe na ponta do pé. Ok? Respirou. Já deu para esquentar um pouquinho, né? Agora a gente vai subir o joelho e girar um pouquinho o tronco para o lado. Ok? Respira e vem, ó. Dá uma batidinha com o pé no chão para dar tempo de vir para o outro lado. Joelho, altura do quadril e gira o tronco. Tranquilo, né? Respira. Nosso próximo exercício é super conhecido. A gente vai pôr a mãozinha aqui atrás, ó. Vai levar o pezinho lá atrás. E vai ser uma corridinha rápida, beleza? Respirou. Três, dois, um. E foi. Corridinha ponta do pé. Usa bem a ponta do pé. Pronto, posso saltar. Vem devagar, ó. Só desloca. De um lado para o outro. Quem consegue, acelera no salto. Continua. Quatro, três, dois, um. Parou. Respira. Nosso próximo exercício, a gente vai levar a perna atrás, afundar e levantar a mão para cima. Parece difícil, né? Mas a gente vai fazer com o tipo. Respira. Três, dois, um. Leva a perna atrás, ó. Afunda o joelho e chá do braço. A outra perna. Não precisa ser rápido esse movimento. É um movimento que exige um pouquinho mais de concentração. Presta atenção aí. Pronto, ficou difícil levantar a mão. Faz sem levantar a mão. Põe a mão na cintura. Ok? Respira. Solta. E a gente vai para o último. Afasta a perna. Pezinhos. Mais na diagonal, ó. Apontado para fora. E a gente vai deslocar na lateral usando os quadris. Três, dois, um. E bora. Agora, agacha, volta. Agacha e volta. Isso. Ficou fácil? A gente pode pôr um braço aqui, ó. Abre e fecha. E bora. Isso. Última. Respirou. Volta para o lugar. Estamos aquecidos. Já deu para derramar um pouquinho de suor. Então, bora treinar, galera. Então, nessa aula, nós teremos seis exercícios. E a duração de cada exercício durante a execução são de 20 segundos com uma pausa de 10 segundos entre eles. Vamos primeiro entender quais são esses exercícios. O primeiro deles é o agachamento. Então, o objetivo do agachamento é projetar o bumbum para trás, subir e descer. Existem algumas variações que eu vou fazer durante a execução do treinamento. O segundo exercício é o escalador. Palma da mão no chão. Importante os alinhamentos. Abdômen firme. Puxa o joelho e retorna o pé para o lugar. Puxa o joelho e retorna o pé. O importante é fazer isso em alta intensidade, ok? Perfeito. O terceiro exercício é o polichinelo. Vamos lá? Afasta e une os braços. O quarto exercício é o skipping. Então, bora correr no lugar. O quinto exercício é o meio burpe. Mão no chão, os dois pés para trás e retorna. Mão no chão, os dois pés para trás. Retorna e eleva os braços para cima. Pro, não consigo fazer isso de jeito nenhum. Existe uma regressão desse exercício. A gente pode posicionar as mãos no chão. Coloca um pé. Coloca o outro. Retorna. E sobe com tranquilidade, levando os braços para cima. E o último exercício, olha, já chega a ficar com o fôlego lá em cima. O último exercício dessa sequência é o escalador. Vamos preparar? Estende a perna lateralmente e cruza atrás. Estende lateralmente e cruza atrás. Tudo bem? Vamos começar, então? Prepara, respira. Lembrando que são 20 segundos de retribuição com 10 de pau. 3, 2, 1. Agachou. 20 segundos. Pronto. Como eu posso deixar isso um pouquinho mais intenso? Ao subir, calcanhar a mão aqui. Quero um pouquinho mais intenso. Posso saltar. 5, 4, 3, 2, respira. 10 segundos. Vamos lá para o chão. Calador. Respira, prepara. 3, 2, 1. Puxa o joelho. E vai na velocidade que você aguenta. Sempre soltando o ar pela boca. 8, mais um pouquinho. 4, 3, 2, parou. Sobe com tranquilidade. Já subiu a temperatura corporal, né? Ótimo. Fora o chinelo. Vamos soltar mais um pouquinho. 4, 3, 2, 1. Foi. A regressão desse exercício, se você não puder pular, é continuar com o braço e a perna vai lateralmente. Se pode pular, bora pular. 5, 4, 3, 2, parou. Aí. Corrida no lugar. Esquipe. Bora. Prepara. Respira. 3, 2, 1. Abdomen firme. Deixa os braços livres para a mecânica ficar perfeita. 7 segundos. 2, 1. Aê. Como tá aí? Tudo certo? Meio burpe. Mão no chão. Os pés para trás. Retorna. Quem não consegue fazer os dois, vai separadinho. Vão lá? 7 segundos. Aê. Bom. Começamos. Esquiador. Respira. E... Foi. Lembra de lançar a perna lateralmente e aumentar a velocidade se você consegue. 3 segundos. Bora. Saltinho entre o passo e o outro. 7 segundos. Respira. 3, 2, 1. E 1. Muito bom. Bora retornar para os dois príncipes primeiros. Agachamento. E escalador. E escalador. 3 segundos de pausa. Respira. Foi. Lembrando que existem as progressões do agachamento. Ao subir, pode elevar o palcanhar. Ou... E o sol. 2, 1. 2, 1. Vai. Ótimo. Último. E escalador. Prepara. 4 segundos. Mão no chão. Ativa o abdômen. E... 3. Importante atrasar o joelho. Não tem. Se não, a gente fica assim. Não pode. 4. 2. 1. Uou. Quem diria, hein? 4 minutos. E a gente assim, ó. Suando. Ótimo, né? Que protocolo top. É isso, pessoal. Importante. Beber bastante água. Se enxugar após treino. E bora. Voltar a calma com a professora Ju. Até a próxima aula. E aí, bora lá? Vamos voltar na nossa frequência cardíaca, né? Diminuir um pouquinho esse ritmo. Porque esses 4 minutos, ó. A gente acelerou, né? Então, vamos começar só respirando. Sobe o braço lá em cima. Inspira. Solta o ar e o braço. De novo. Inspira. E solta. Mais uma. Inspirou. E solta. Desce o tronco devagar. Afasta um pouquinho a perna. E desce. Solta o tronco. Deixa o corpo bem solto. Relaxa. Inspira. Respira. Expira. Sobe, ó. Desenrolando. Bem lentamente. A cabeça vai ser a última que vai chegar. Chegou aqui em cima, ó. Gira o ombro devagar pra trás. Sempre respirando, ó. Inspira e expira. Gira pra frente. Gira o ombro à frente. Isso. Agora a gente vai olhar por cima do ombro, ó. Olhou pra cá. Olhou pra lá. E vai soltando esse pescoço. A tendência é a gente deixar ele bem tenso quando a gente vai ficando mais cansado, né? Então vai soltando aí. Isso. Pra finalizar, solta o corpo, ó. Gira e usa a ponta do pé, ó. A ponta do pé lá embaixo. Isso. Solta bem. Relaxa. Última respiração bem forte. Inspirou. Cresceu e solta o corpo. Muito obrigada e parabéns pela aula de hoje. Não se esqueça. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 4, 1,